Vem e vai, 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 Tira a roupa, sua louca, tira a roupa, tira a roupa, sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca, tira a roupa Eu sou do Nordeste, ele é do Sul Prefere o rap, eu sou mais adoro, ele vem de vencer Ah, e olha quem tá aqui também, visitantes novos A louca da Rebeca E o maluco do Benilson A louca do Benilson